toda vez que a gente pensa em implante a gente pensa em implante a gente pensa na realitação protética e o posicionamento correto do implante que é a filosofia da cirurgia guiada o melhor posicionamento tridimensional do implante que facilite a nossa realitação protética então se eu tenho um posicionamento que não me facilite consequentemente principalmente em casos unitários eu vou ter um probleminha de repente não trabalhar com a parte protética vai ter que se virar com o laboratório protético se virar com eles lá possíveis causas passador de fresa toca na mucosa que impede o assentamento do passador isso pode acontecer que justamente aconteceu naquela situação sujeira na anilha sujeira que eu não posso falar vou mudar aqui sujeira na anilha vou dar resíduo cola na anilha acontece tá gente eu vou entrar com a imagem aqui olha só muitas vezes acontece um resíduo de cola e uma terceira causa que pode acontecer quando fica uma fresagem aqui o implante não fica bem posicionado é uma falha no assentamento opa cara assentamento do guia o guia não assentou totalmente eu vou acabar fazendo uma subfresagem no sentido apical e o implante não vai ficar na posição planejada previamente tem que prestar atenção nisso também como é que eu contorno isso aqui primeiro tenta assentar o guia melhor possível ver se tem alguma interferência nessa região uma broquinha vai cortar tem que assentar se não assentar corretamente você vai fazer a fresagem levando em consideração que tem esse gap aqui mas assim tem como ver antes com o centro de planejamento se esse gap ele existe porque durante o desenho do guia cirúrgico o desenho do software essas áreas eles chamam de áreas de offset eles fazem um alívio mesmo aqui porque por conta do assentamento ou às vezes a impressão não consegue uma cópia fiel aqui então eles fazem uma área de offset eles chamam de área de sombra também e faz justamente fica esse gap então a dica que eu dou encaixou o guia aqui não encaixou totalmente está estável faz a primeira fresagem e verifica sem o guia ver se a fresagem está correta como é que eu vou ver isso Marques? você implantou dentista não tem que te ensinar isso mas eu vou te ensinar você vai tirar o guia e vai usar um kit convencional uma sonda aquela sonda convencional para ver se a profundidade de fresagem está dentro do que você programou pensando na cristal ósseo pensando na posição da plataforma eu quando acontece uma situação dessa que pode eu normalmente eu opero da seguinte forma eu sempre tenho o meu kit de cirurgia guiada ali que eu vou operar e eu tenho o kit de cirurgia convencional parado mas eu vou usar o kit de cirurgia convencional? não eu não vou usar as brocas pode até ser que use as brocas o kit de cirurgia convencional mas eu vou utilizar algumas ferramentas quando pode acontecer essa situação eu já estou acostumado então assim deixo o kit convencional e deixo o kit de cirurgia guiada o convencional vai ficar quietinho ali por quê? porque a minha referência depois ele vai ser através do meu kit convencional